Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal É o Smoke BJJ, por que Smoke BJJ? Antes de mais nada eu preciso me apresentar, eu sou o Manuel Gama do canal Smoke Drivers lá do YouTube Eu tenho um canal que eu falo sobre carro, sobre o dia-a-dia, sobre uma oficina mecânica Nos últimos seis meses eu comecei a patrocinar uma equipe de Jiu-Jitsu que chama The Brothers Pelo meu canal Smoke Drivers, ajudando alguns atletas a ir pra campeonato Acabou que eu me apaixonei pela arte marcial e to treinando freneticamente durante cinco meses Pra esse grande dia de hoje, vocês estão indo comigo lá, lá pra Taça São Paulo O São Paulo vai ser o meu primeiro campeonato, onde eu tenho uma luta cravada às 10h20 da manhã Fé, porrada, mano, vai chegar lá e fazer o básico, arroz e feijão E eu moro aqui na zona sul de São Paulo, eu moro com um parceiro que também é fissurado pelo Jiu-Jitsu Esse parceiro foi um dos fundadores do canal Smoke Drivers comigo Aí ele veio pra São Paulo pra trabalhar no canal comigo e na oficina E a gente começou a fazer Jiu-Jitsu junto, mano, o moleque tá forte também, forte Ele não tem nem mais orelha pra vocês terem ideia, daqui a pouco ele acorda Então eu vou apresentar pra vocês o Sensei, eu vou apresentar pra vocês toda a galera que treina com a gente Que vai lá hoje, que vai dar bom apoio, apresentar um pouco do campeonato Vamos que vamos, espero que vocês gostem aí Tamo junto, hein, mano, não esquece de deixar o like Já se inscreve no canal do YouTube, deixa o like Vamos fazer esse canal bombar que eu vou mostrar pra vocês Da faixa branca à faixa preta, fechou? São 10 anos de longa caminhada, 13 anos de longa caminhada E eu vou estar presente sempre aqui nesse canal gravando pra vocês, fechou? Aqui em casa, pra você ter ideia, a gente tá tão fissurado pela arte marcial E aqui em casa a gente colocou um tatame, velho E é isso, vamos seguir mais um pouco Daqui a pouco a gente tá seguindo lá pro ginásio do Ibirapuera, São Paulo E ir lá é só porrada, velho Quem vai competir hoje é eu, pelo faixa branca, adulto, meio pesado E o Eliton, pelo faixa azul, pesado, fechou? Vamos que vamos, daqui a pouco eu gravo mais Chegou o incentivo do pai Acordei agora, sonho muito antigo, viu? Estava sonhando com você Sonho, besta, todo Você não vai pra lá e ir com luta não, né? Ai, velho Não vai fazer isso não Claro que não, eu Vai lutar pra quê? Troféu pra quê? Ou isso acrescenta? É muito mimimi, papai Eu vou lá e vou descer a porrada Eu não vou lutar, vou lá e vou descer a porrada, tá bom? Eu vou até responder por aí Bom dia, papai Eu vou lá e vou descer a porrada aqui Auuuuu Acordar o André, porque tá hora dele acordar Vê se não vai na bagunça da minha casa Espero que não Eu realmente não sai Adeu, André Acorda, filha da puta Tá atrasado, trabalha Acorda, tio Acorda 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 não fala comigo é que eu tava mostrando pra vocês olha os kimono do deck é porra deus vai ficar com medo e se eu for lutar e trobar um cara com a orelha que ele tem já era já nem dúvida eu já dou W é claro que eu tô pronto vai quebrar o corpo de braço não tem o cara que eu falei mostra mostra orelhinha mostra orelhinha a orelhinha você acha o que encontrar um cara com a orelha 10 irmão lá já bato no chão na hora eu já é um parceiro nosso aqui MC ó que gravou a noite inteira que chegam uns cara trempos de não sei da onde eles ficaram no estúdio a madrugada inteira é isso aí vai ficar rico lembra de nós tio não esquece hein o bugalou que composão bugalou que você deixou obviamente que antes da gente ir pra porrada tem que dar aquela relaxada primeiro 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 é isso galera já saímos de casa meu tio tron André vai começar vou buscar o sensei acabou de me falar que em campeonato não usa lycra outra coisa que eu não sabia galera galera para quem não conhece esse é o marco belfe marco belfe nosso sensei faixa preta monstro vamos juntos vamos ser campeão lá galera bora bora pegar o kimono porque o ale também tem que ir colar no colo camelô esquerda tem que correr para pegar o kimono ainda tá foda esses alunos ali esses alunos ali esses alunos ali tá foda são os melhores do mundo é é é é é é é faz parte do show e é isso galera vamos que vamos chegando lá na sede do o rg a galera a gente gravam mais chegando no baixo gravam mais vai mostrando esse passe aí pra vocês fechou jo do oi direita de novo é é direita a vamo de pegar o kimono aqui novo a porrada lá Aí o marco belfe mostra aí a marco belfe logo aí ó aqui demais ó chocou pouco a porra Ai moleque porrada que porra do guerreiro aí ó os caras a pessoa do palavrão da armadura Edita isso aí, edita, 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 edita aí, porra, sabe agora, hein, tá lá, velho? Vai arraigar mais? Vai atrás da camisa do evento, sempre importante, galera, você que se inscreve aí no evento, dá os vintão, trinta conta mais pra ajudar o evento e comprar a camisa pra ficar recordação da hora, fala aí, Marcou, Bel, tem que guardar sempre, né, porque é o evento que você vem, e fora isso, ajuda a galera do evento também, é importante, aqui galera, é a área da pesagem, aí a gente faz chamada, fica nessa área aqui, até chamar pelo nome, chamou pelo nome, aí vem aqui em pé, vamos ver, deixa eu tomar no peso, tá bom, fofinho, até 88, tá fofinho, vamos que vamos, daqui a pouco é torrada, esperar, né, rezar e esperar, cara, tamo junto, Deus no formato, pum, a gente tá esperando uma pesagem, tá vendo muito louco, cara, muito louco, com a área de aquecimento também, galera, né, e aí, vou trocar de câmera, porque essa torção bateu, vai, mano, por que menos um já? Não, ah, por quê? Porque ele tava com a porra da aliança, ca... não, 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 myślę, calma, garoto, vai pra costa, vai pras costas, vai pras costas, calma, 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 faz seu jogo, vai seu jogo vai, vai, eu vou pegar um Tira de cem quilos! Tira de cem quilos! O maluco tá fazendo errado ali, ó Por que? Por que ele não? É o cara que passou ele Ei Manolo, arranca aquele daí! Não deixa! Mão na cara mesmo, filhão! Fica aqui, ó Relaxa, é nós aqui mesmo Não deixa! Mão na cara, incomoda! Vai garoto! Vamos! Mão na cara, filho, vai! Vamos! Busca a perna dele lá, ó Busca a perna, busca a perna dele Cuidado desse braço aí Vamos Manolo Arranca ele daí, vamos! Tira, tira! Se movimenta! Se movimenta, garoto! Vai lá! Vamos, vamos! Enfia a mão na cara, faz seu jogo, filhão Isso, busca essa perna aí, ó Busca, busca Busca a perna, Manolo Boa! Boa, Manoel! Boa, garoto! Triste pra caralho que eu perdi essa porra Primeira luta Perdi pra mim mesmo Na verdade perdi pro cara, né? Porque medalha de ouro ficou pro cara Mas eu caí e fiquei sem ar, velho Então Talvez não sei se falta de prepara Não sei se falta de treino talvez Talvez Mas já perdi o documento Bom, bom! Boa, covid Bom, bom, bom! Obrigado.